Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, a delegacia de polícia civil está recebendo aqui um cidadão vítima de assalto hoje pela manhã, logo cedo Foi por volta de que hora? 6h15 6h15 da manhã Mais ou menos Como é que esses bandidos chegaram lá? Como é que isso aconteceu? Chegaram o portão, ela tinha saído e deixou o portão só encostado Sua esposa aí saiu e deixou? Saiu, aí eu fiquei lá e meus dois meninos ficaram no quarto lá onde eles dormem Ainda estavam dormindo ainda, 6h15 no momento Aí quando eles entraram, a pessoa entrar desse jeito, pede menos licença para entrar Já foram logo invadindo? Foram logo com um rival Quantos? Para cima de mim, dois Dois indivíduos Sem nenhum disfarce na cara? Sem nenhum disfarce, só de boneta e o outro sem boneta Chegaram apontando Chegaram apontando O revólver logo, encostaram aqui no meio Encostaram na sua cabeça o revólver? Encostaram e disse, cala a boca, senão você morre Aí com o menino também, parece que ele bateu com o revólver na cabeça do menino lá também Seu filho? Eu nunca É Seu filho acordou na hora? Acordou e ele abriu o quarto Aí os meninos tinham acordado e os pais estão assaltando meu pai Aí eles abriram e viram eles lá na cama lá Aí trouxeram eles para fora, se deita aí Deram a coronhada na cabeça de um deles? Deram a coronhada na cabeça de um Eu fui uma perreia medonha, nunca tinha passado isso comigo Diante de uma arma, dois indivíduos? Diante de uma arma O senhor tem quantos anos? 77 77 anos O senhor já aposentado, querendo viver a tranquilidade Pois é Da vida, através do seu aposento e passar por uma situação dessa Querendo sossego Querendo sossego O senhor está aprontando para trabalhar naquele horário e eles E ele aqui que trabalhou a vida inteira É o sossego, quer a paz É Não tem pai nem em casa Lá em casa todo mundo trabalha Eu, ele, minha filha, Luana, o Lucas, Inácio, tudo trabalha Todo mundo trabalha Todo mundo trabalha É Trabalha É É porque eu tenho umas casinhas E fico olhando um, olhando o outro Como estou fazendo uma lá agora Aí eu fico sempre desse jeito assim E aí, o que é que eles levaram de lá? O que é que eles subidratam do senhor? Lá da casa Aí eles falando Diziam onde é que está o cofre Cadê o cofre, cadê o cofre Bora, mostra, cadê o cofre Aí Eu disse Não tem cofre, rapaz Só tem esse dinheiro aqui na pochete Interessante que eu vou até lhe mostrar Aí o senhor está com a pochete aqui ainda, né? É Não levaram, né? Aí eles só abriram Aqui, ó Esse é do meio, que é grande Esse bolso maior Esse bolso maior da pochete É Aí pegaram tudo que tinha aqui dentro Esse aqui Esse bolso da frente, que é o menor É o menorzinho Ficou um dinheiro em milho Ainda ficou um dinheiro ainda É Se eles abrem, tinha levar, é claro que tinha Levaram tudo E esse aqui, ó Se interessar só na outra parte Parece que eles viram logo o dinheiro, né? Uhum 2.500 E esse aqui O cartãozinho do banco e da caixa Eles viram logo o dinheiro aqui no meio E acharam que era só esse Eu ainda Eu ainda pedi Eu ainda pedi Mas eles deixaram o documento Mas não teve jeito de levar Levaram o documento Levaram a identidade CPF E a minha carteirinha de habilitação Eles podem até jogar por aí, né? Pode até Então diga seu nome aí completo Que alguém pode encontrar seu documento e entregá-lo na rádio Valentim Soares Pontes Valentim Soares Pontes É Quem encontra esses documentos por aí Que foram descartados por esses indivíduos, por esses elementos Entregar na rádio jornal Lá na rua 7 de setembro Todo mundo conhece seu Valentim Conhece sim Todo mundo ali me conhece Até aqui pela rua mesmo Eu sou bem conhecido Isso até agradeço Agora um Estranho viu seu Valentim Eles Chegar perguntando por cofre Perguntando por dinheiro Parece que já ia uma coisa certa já, né? Parece que alguém já tinha dado um bizu a informação Eu só penso isso Porque eles vieram de casa limpa assim Sem capacete Era o dinheiro de empréstimo? Que era esse dinheiro que o senhor estava guardado? Não Eu estou fazendo essa casinha Ah Aí eu ajuntei o dinheirinho Que eu tenho umas casinhas que alugo Uhum E recebo um dinheirinho por ali E eu ajuntei para comprar os materiais E aí eles vieram certinho nesse dinheiro, nessa grana? Vieram certinho Aí foi informação Eles vinha tão apressado Eu tenho um carrinho Meus meninos tudo tem moto Acho que a gente tem dinheiro Eles vinha tão apressado Viu? Os dois não vão na motocicleta? Os dois? Os dois Mas eles estão Estavam tanto com pressa Estavam afobados 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 que não levavam Porque se leva tudo Leva tudo, é Pois é Poderia nem levar da pochete Mas não vai ter a mão do dinheiro E sair logo com o pacote Com o pacote Valor de dois mil e quinhentos reais Valor de dois mil e quinhentos reais Valor de dois mil e quinhentos reais Um relógio também Um relógio seu Aí um relógio Aí quando a senhora chegou Estava esse movimento Armário, quando eu cheguei Eu já encontrei um minho no caminho Quando eu vinha da rua Com mim de sério Eu já fiquei com as minhas pernas assim tremendo Porque aí quando eu cheguei Que eu vi ele Todo preocupado Todo nervoso E a gente fica Ninguém Nem de comer A gente não tem com aquele nervoso Sem problema de fazer mais nada É o trauma É um trauma que fica É a verdade Aí eles não procuraram mais nada Celular nem nada Porque eles tinham o celular dormindo Estão tudo em casa E eles não pegaram o dinheiro O bote Era no dinheiro Era no dinheiro A invertida Eles queriam o dinheiro Com certeza Mas graças a Deus O importante é que ter deixado eles vivos Com certeza Porque o dinheiro Pesar da violência da ação É Pesar de sair Dendo uma coronhada em um dos seus filhos É verdade Porque eu saí Eu tava lá Nem tava pensando Mas a gente sai Não vai pensar essas coisas Mas é assim mesmo A gente tem que pedir a Deus E rezar Orar pra desterrar Tanto da casa da gente Como dos outros Não quer só pra gente A gente quer pro Mais de 70 anos de vida Pois é Pois é Não imaginava apesar de já estar ouvindo Tantos acontecimentos aqui no Impul Mas não imaginava que tudo isso aconteceu com o senhor E tanto que eu andei Andei pro sul Toda parte aí E que 77 anos não tinha acontecido 77 anos Passar por uma coisa dessa Na sua terra né Na minha dentro de casa Dentro de casa Acredito que nem A cachorrinha que não pode ver Ninguém chegar no palco Ela late Nem isso ela reagiu nem nada A bichinha ficou parada Sabe Parece que eles hipnotizam todo mundo Pois não é rapaz Porque não pode ver ninguém Nem eu brincando com minha Às vezes triscando A gente tá brincando com ela Ela avança sabe E eles chegaram Dessa essas violências rapaz E ela não fez nada E ela não fez nada Ficou quietinha a bichinha Ah meu Deus E é isso A gente fica assim pensando Como é que pode né Um abraço aí pros senhores Que Deus os proteja Muito obrigado aqui pela Você também Por ter falado aqui Você vai pedir que Por documentos Pelo menos documentos Pelo menos documentos É Repito seu nome aí seu Valentim Fico agradecido Valentim Soares Pontes Valentim Soares Pontes É Encontrar esses documentos por aí Entregar seu Valentim Que ele precisa muito Identidade, CPF A carteira de habitação Então o cartãozinho do SUS dele Acho que ele é rápido Pronto Direto da delegacia de polícia civil Repórter Francisco José Para a Rádio Regional 1520 Repórter 1520 Francisco José Receb até Dragão Beb ты Adivine Before Para a Rádio Grande Legenda Adriana Zanotto